Música Alô galerinha interessada em aprender a fazer as garrafas que eu mostrei em alguns grupos do Facebook e na minha página dedicada ao artesanato O link da página eu vou deixar abaixo na descrição deste vídeo Como eu prometi, aqui está o passo a passo Como ele é um pouco longo e a técnica exige secagem, às vezes, entre uma etapa e outra Eu já trouxe tudo adiantado para que o vídeo não fique muito longo nem cansativo E eu não tenha que fazer cortes Vamos lá, então? Eu fiz um mix de técnicas e de materiais Como eu moro na praia, eu tenho abundância de conchinhas Usei canudinhos de jornal, gemas de vidro, CDs velhos Quem diria que isto aqui são CDs recortados, pintados e derretidos no forno? Essa técnica eu também posso ensinar futuramente Os canudinhos podem ser feitos de jornal, de revistas Mas o melhor são aqueles catálogos de supermercado Bem coloridos e que tenham um papel de melhor qualidade Fica muito bonito porque a tinta da impressão do catálogo Ela aparece por baixo da transparência da anilina que eu uso Vejam como fica bonito o efeito Quem diria que isto é papel? Papel, plástico de CDs velhos e cola quente A primeira etapa é a preparação do fundo da garrafa Como todo vidro, ela não aceita facilmente a técnica, a tinta E com o tempo, acaba descascando Então nós temos que passar um primer Ou massa acrílica, o que vocês preferirem Nesta garrafa, eu passei massa acrílica Fica duro, duro e não sai nem raspando Mas eu tenho visto Receitas de primer caseiro em alguns vídeos E algumas dão muito certo Por exemplo, esta aqui Feita com maisena, amido de milho Cola E tinta branca Na mesma medida, os três ingredientes Depois acrescenta-se álcool até atingir o ponto Que se possa esponjar na peça Então eu vou demonstrar aqui Este primer caseiro, primeiro Passamos de pincel E depois vamos esponjar Eu gosto muito da textura que fica Com uma de mão apenas Fica uma certa transparência E a garrafa aparece um pouco por baixo E quando seca Fica um efeito de granito E isso dá um efeito muito bonito na peça Depois de pintada Fica um pontilhado por baixo Muito bonito Quem quiser uma cobertura um pouquinho mais perfeita Pode dar duas de mãos Isso é uma opção pessoal Mas eu gosto desse efeito Para a técnica com as anelinas É melhor dar duas de mãos do primer E passar um fundo branco Também depois Nestas eu não passo a tinta branca Vai o primer e direto a cor O outro lado eu vou fazer com a massa acrílica Para que vocês vejam As diversas alternativas de fundo Cada marca famosa tem um primer Vocês podem escolher o que vocês preferirem Ou aquele que for mais barato Ou fazer o seu próprio Que é esse que eu mostrei Este aqui Fica muito bom Esse primer Ele é de rápida secagem Em questão de uma hora Duas horas A gente já pode continuar a técnica Seca muito ligeirinho Mas eu Nunca passo a tinta No mesmo dia Que eu aplico o primer Eu passo o primer Em todas as peças E espero secar Até o dia seguinte Aí eu continuo Vejam O primer caseiro E a massa acrílica Ela não dá aquela mesma cobertura Mas depois que ela seca Ela fica perfeita Para aplicar qualquer técnica Quem achar que fica um pouquinho áspero Pode passar uma lixa Depois do primer Bem sequinho Nós vamos para a etapa seguinte Que é a tinta branca Porque eu vou mostrar a técnica com anilinas A tinta branca Só é necessária Se a gente for fazer a técnica Com as anilinas Que eu vou demonstrar Se vocês fizerem a pintura Com outra tinta Acrílica PVA Látex As diversas alternativas Que existem Não precisa A base branca Combinado? Em seguida Nós vamos fazer a colagem Dos canudinhos De jornal Pode se colar Com qualquer cola Gente Mas a mais rápida E mais garantida É a cola quente De silicone Eu já trouxe O canudinho cortado E bem achatado Bem amassado Com um rolinho Para adiantar o trabalho Aqui Quando é muito frio É melhor passar a cola quente No rolinho No canudinho Quando é um dia mais ameno Pode-se passar a cola quente Na garrafa Porque ela é fria E a cola seca Muito rapidamente E as vezes Nem adere Perfeitamente Como hoje É um dia Bem Agradável Eu estou passando Na garrafa Quando a cola Vaza Um pouquinho Para os lados Não faz mal Porque esse efeito De transparência Que fica Depois Que a tinta É aplicada Por cima Dá um efeito Muito bonito Esse relevo Ninguém precisa Se preocupar Se a cola Vaza um pouquinho Para os lados Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu já deixei o canudinho cortado no tamanho certinho. Porque se a gente tem que fazer isso tudo na hora, agora leva muito tempo. Porque eu meço, eu corto, aí eu passo o rolinho no canudinho, para que ele fique bem chatinho e seja mais fácil de colar. Vamos fazer mais um lado, mas eu penso que todo mundo sabe fazer essa etapa da técnica. Vou ensinar um macetezinho para vocês. Quando a cola termina e o gatilho não despacha a cola adiante, A gente bota um pouquinho da cola quente no refil, que ele cola no restinho do anterior e não fica caindo. Vocês podem fazer essas camadas de canudinhos de acordo com a preferência de vocês. Nestas garrafas eu fiz em cima, fiz embaixo. Nesta eu fiz só no meio. Nestas eu fiz só embaixo e aqui em cima uma cintinha. Agora nós vamos colar a peça de plástico. Eu boto cola em abundância. Já deixei demarcado e risquei com o lápis exatamente o centro. Agora, aqui ao redor, onde sempre fica um espaço, um vão, eu preencho com a cola quente. Para demonstrar agora no vídeo, tudo tem que ser bem mais rapidinho do que é de fato. Porque quando eu faço uma peça com todo o capricho, eu levo muito tempo para fazer. Faço o máximo de perfeito que eu consigo. Esses fios que se formam, é bom a gente tirar logo. Porque senão eles acabam colando na peça. E depois, quando a gente passa tinta, não é fácil de tirar. Agora eu vou fazer essas folhas em relevo. Quem quiser, pode desenhar isso. Quem já tem um pouquinho de prática, não precisa. No, não é. Eu vou fazer isso. Depois, quando isso for pintado, realça muito essa cola em relevo aqui. Vejam que bonito fica. Então, basicamente é isso. A colagem dos canudinhos, a peça de plástico ou as sementes ou as conchas, o que vocês escolherem para compor o projeto de vocês. Agora, nós vamos pintar anilinas, que a gente compra em pó. Existem embalagens maiores também. E à medida que a gente acrescenta álcool, a gente modifica o tom da anilina. Aqui não tem muita variação de cores, mas tem bastante variação de tons, porque mais álcool dá um efeito, menos álcool já dá outro efeito, na mesma cor. Então, se a gente compra uma meia dúzia de cores, a gente consegue fazer uma porção de tonalidades. Vou deixar quatro aqui, para mostrar como fica o efeito. A gente prepara com álcool e goma laca em flocos. Também chamada popularmente de goma laca asa de barata. Parece purpurina, mas é goma laca desidratada. Ela deve ficar umas 48 horas em repouso, até que a gente possa utilizar. É muito difícil encontrar esse material hoje em dia. Antigamente, havia em qualquer ferragem. Mas hoje em dia, a gente pode substituir pela goma laca indiana. Só que o efeito não fica exatamente o mesmo. As anilinas, elas agem entre si. Acontece uma química. De um dia para o outro, se a gente não estanca o processo com o verniz. Primeiro, vamos passar no canudinho de jornal. Elas são muito líquidas, elas escorrem. Vou misturar um pouquinho de laranja aqui. Um pouquinho de outro verde. E mais um verde. Aí eu volto com o laranja. E a química vai acontecendo. Elas começam a marmorizar. Eu agora vou fazer no branco, em cima do fundo branco. Para que vocês vejam o efeito que vai dando. Para que todos os lados fiquem iguais. E não fique muito assimétrica a peça. Eu aplico a anilina. De maneira uniforme. Nos quatro lados. Para ficar bem simétrico. Pelo menos o efeito. Alguém imaginava. Que era assim que acontecia a técnica das garrafas. Quando eu mostrei. Antigamente se chamava essa técnica de pintura indiana. Por isso estou chamando essas garrafas de indianas. E as outras que tem conchinhas coladas. Eu estou chamando de marinhas. Vamos ver um outro verde agora. Vamos acrescentando. Estou fazendo de um lado só. Para que vocês vejam acontecer a química. O efeito. Aonde a gente pincela uma anilina de outro tom. Ela entra na anilina anterior. E acontece a química. Eu vou ver um outro tom. Um outro tom de amarelo. Bem indiano. Vejam como aconteceu a química nessa garrafa. Elas escorrem uma para dentro da outra. E se eu não passar verniz antes de terminar o dia hoje. Amanhã o efeito vai ser outro. Porque ela age de um dia para o outro. É uma brincadeira deliciosa essa técnica. Porque o efeito sempre é surpresa. Inesperado. Essa técnica eu também faço em pratos de vidro. Que eu também posso ensinar em um outro vídeo. Se houver interesse, claro. Quando eu ficar satisfeita com o resultado. Eu paro de aplicar anilinas. Para o meu gosto, isso aqui está muito bonito já. Vamos ver agora as folhas que eu fiz com a cola quente a pouco. Vamos só tirar esse excesso para não ficar feio. E vamos brincar um pouco nas folhas aqui. E vamos lá. Vamos fazer um pouquinho mais discreto esse lado aqui. Estão vendo os fios da cola? Se a gente não tira, isso também dá um efeito. Se começa a escorrer, viramos a garrafa. Estão gostando da brincadeira? Vamos lá. 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 Vá. Vá. Vamos lá. Vá. 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 Obrigado.